Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pré-ENEM, programa Pré-ENEM da SEDUC-IRS, o programa da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos hoje, nesse momento, no componente curricular de Biologia, na área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Eu me chamo Helenise Pereira, sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, médios, hoje estão presos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM, do programa, de cor magenta, e uma calça preta. Aqui no estúdio temos dois monitores e as professoras e intérpretes de Libras, professora Suzana e professora Lucineia. Partiu passar? Vamos embora, então. Hoje vamos falar sobre os combustíveis da vida. Já pensou sobre isso, gente? Quais são os nossos combustíveis? O que nos faz ter energia? O que nos dá energia para poder fazer as nossas atividades diárias? Às vezes a gente está um pouquinho faltando energia no dia, né? Às vezes a gente está no dia com bastante energia, tem dia que a gente está com menos. Mas o que será que nos traz esse combustível, essa energia? Uma das coisas, né? Algumas das coisas. Bom, para falar sobre os combustíveis da vida, a gente precisa falar, abordar os temas de sistema respiratório, sistema cardiovascular e também o sistema digestório. Começando, então, pelo sistema circulatório, que também pode ser chamado de cardiovascular. Bom, esse sistema é responsável pelo transporte de sangue pelo corpo, pelo transporte de oxigênio e também transporte de nutrientes. Esse sistema é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Bom, aqui estão os vasos sanguíneos, tá? Que são formados pelas veias, vênulas, capilares, arteríola e artéria. Então, aqui, ó. Como vem do coração, então, a artéria. Aí se ramifica em arteríola. E ramos menores, então, que são os capilares. Esse sangue, então, é rico em oxigênio, que é levado para o corpo. Depois, levado de volta para o coração, através das vênulas, que vão fazer o caminho contrário. Aqui começa grande, vai se ramificando. E aqui, da ramificação, vai aumentando, através das vênulas e veias. Certo? Vai aumentando a espessura, então, da veia. Aqui, um pouquinho mais específico, os capilares. Tem esse nome por eles serem bem fininhos, essas vênulas serem bem fininhas. Aqui, a artéria, um pouquinho mais robusta. Aqui, uma veia, né? Que ela se caracteriza também por essas válvulas, tá? Que vão impedir o sangue de voltar, de retornar, certo? Para o corpo, que ela tem que ir para o coração. Então, essas válvulas aqui são características das veias. Anatomia do coração humano. Então, aqui nós temos um coração, tá? Cortado, certamente. Para a gente ver o que tem dentro. Aqui, então, a veia cava superior. A horta. Uma artéria pulmonar. Veia pulmonar. O átrio esquerdo. Ventrículo esquerdo. Aqui, ele é envolvido, o coração, então, pelo músculo cardíaco. O coração é um órgão bem musculoso. Aqui, nós temos o ventrículo direito e o átrio direito, certo? Ah, e aqui também nós temos a veia cava inferior. Então, essa aqui é a anatomia do coração. Então, operacionalmente, como é que vai funcionar essa anatomia toda, né? Basicamente, gente, é o seguinte. Então, o sangue está passando pelos pulmões, claro que dos dois lados. Rico em oxigênio, né? O pulmão lá, ele vai coletar do meio externo o oxigênio, os gases, né? E principalmente o oxigênio, que a gente vai usar no corpo. Então, aqui, ó. Saindo dos pulmões, o sangue rico em oxigênio vai entrar no coração através do átrio esquerdo. Do ventrículo esquerdo vai ir para o corpo inteiro, através da horta, né? Aqui. Então, vai ir para o corpo inteiro, irrigando os órgãos, né? O fígado, o intestino, as células todas. Vai irrigar, levar o oxigênio, levar os nutrientes. E depois que ela leva todos esses nutrientes, ela vai ficando sem oxigênio, né? O sangue vai ficando sem oxigênio e sem nutrientes. Vai ficando com menos. Então, ele vai voltando, ó. Aqui, através do sangue venoso. Aí, ele chega no coração, pelo átrio direito. Vai para o ventrículo direito. Daqui, ele vai de volta para os pulmões. Para pegar o quê nos pulmões? Mais oxigênio. Pegando mais oxigênio, ele volta de novo e faz todo o caminho. Claro que aqui, quando ele vai para o corpo, ó. Ele vai também para a região da cabeça. E faz o mesmo caminho, levando nutrientes e oxigênio. E depois volta para pegar mais oxigênio. Passa pelo coração e vai de novo para os pulmões. Então, basicamente, é isso que faz, é esse caminho que faz o nosso sistema circulatório. Sistema digestório. Ih, deu até fome agora, né? Vamos lá. Bom, o sistema digestório, acho que ele passa a ser o mais comum, né? O que a gente mais lembra. Começa, então, pela boca, claro, né? Tem a cavidade bucal, a faringe, o esôfago. Aqui, ó, nessa parte da garganta, eu queria chamar a atenção de vocês. Por isso, eu coloquei aqui uma imagem ampliada dessa região. Tá? Que muitas pessoas confundem essa parte do esôfago. Aqui no esôfago, nós temos duas aberturas, dois canais. Então, o esôfago, ele está aqui na parte posterior, atrás, ó, da traqueia. Temos a traqueia na frente e o esôfago atrás. Aqui tem a glândula tireoide e por dentro passa a traqueia. Na traqueia, vai passar o ar só. Pelo menos é o que é para passar, né? É o ar. Se entrar alguma coisa aqui que não é, pode dar problema, né? Até engasgar. E aqui é o alimento, certo? Então, aqui passa o alimento, atrás, e aqui o ar. Aqui vai para os pulmões, aqui vai para os pulmões, e aqui vai para o estômago. Aqui, ó, vocês podem ver que a glote, a epiglote, ela vai controlando, tá? Ela vai abrindo e fechando, para não deixar que o alimento entre aqui, para tentar, né, auxiliar, para que o alimento não entre na traqueia. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona o esôfago. Algumas pessoas pensam que é um canal aberto, né? Que entra e cai lá no estômago já. Mas não. Eu vou usar essa meia, essa meia calça, para representar, então, um esôfago. Então, a pessoa ingere o alimento, né? Então, na boca é formado o bolo alimentar. Então, ela vai engolir o bolo alimentar. Lá no esôfago, vai ter os movimentos peristálticos. Deixa eu mudar o slide ali, para a gente observar melhor. Olha, aqui no slide aparece, olha, o esôfago. A área de contração em cima, que é a área onde eu vou apertar. Aí, a camada muscular, então, em cima é contraída e embaixo é relaxado. Então, aqui, volte para mim, por favor. Olha, aqui contrai, aqui relaxa. Então, o alimento vai sendo empurrado para o estômago através dos movimentos peristálticos, certo? Então, é assim que vai descendo o alimento. A gente não come e não cai lá no estômago direto, certo? Então, esses são os movimentos peristálticos. Continuando, então, o sistema digestório, então, ele pode ser dividido em tubo digestório alto, que inclui a boca, faríngeo e esôfago. Depois, o tubo digestório médio, que é o estômago e o intestino delgado. Tubo digestório baixo, que é o intestino grosso. E os órgãos anexos, que são as glândulas salivárias, os dentes, a língua, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Certo, gente? Então, é isso, um resumo aí do sistema digestório. Antes de passar para o sistema respiratório, eu vou dar um exemplo aqui para vocês nunca mais esquecerem na vida como é que funciona a nossa alimentação. Eu sempre gosto de fazer alguma coisa diferente para as pessoas lembrarem na hora. Bom, aqui nós temos um liquidificador. como um bom café de um brasileiro, temos um pãozinho, aí a pessoa vai lá e se alimenta do pão, vai lá, aí vai indo lá no esôfago, no esôfago ainda não, está enchendo a boca. Está enchendo a boca de pão. Ah, decidiu comer uma maçã no meio do caminho, uma maçãzinha básica, a pessoa está atrasada para ir para a escola, para ir para o trabalho, e vai comendo umas bolachas no caminho. Tem bolacha Maria, tem um monte de bolacha aqui. Pronto. Ah, e vai engolindo um leite. Vou aproveitar. Vamos botar um pouquinho de leite aqui. E aí, o que as lâminas do liquidificador vai representar? Os nossos dentes, que vão triturar tudo, né? Quanto mais, quanto mais, a língua vai dar uma ajuda, para dar uma misturada, para isso que a língua serve também. Então, os dentes vão triturar, quanto mais a pessoa mastiga, quanto mais a pessoa mastiga, melhor fica para o sistema fazer o seu trabalho, né? O intestino, o estômago. Deixa eu botar um pouquinho mais de água, que está seco isso aqui. Aguando, leite. Vamos lá. Pronto. Não vou me demorar muito, porque a gente não tem muito tempo também. E aí, a língua vai lá e vai misturando, vai produzindo, então, o bolo alimentar. Certo, gente? Então, lá, depois, no esôfago, com os movimentos peristálticos, ela vai chegar no estômago. Esse bolo alimentar vai chegar no estômago. Deixa eu ver como é que fica melhor aqui. Essa pessoa não mastigou bem esse alimento, né? Vai chegar meio em pedacinhos. Faz de conta que essa pessoa não mastigou bem. Tá? Vai chegar o bolo. Deixa eu pegar as partes mais mastigadas. Pelo nosso, as lâminas do glicodificador. Então, vai chegar lá no estômago o bolo, o bolo alimentar. Lá no estômago, então, é adicionado o suco gástrico, né? Que são enzimas para digerir aí as substâncias. Na boca, já começa a ser digeridos carboidratos. E aí, lá no estômago também, continua. A digestão vai misturando mais com o suco gástrico, enzimas, para quebrar ainda mais o alimento. Aí, lá no intestino, é adicionado mais coisas para ajudar na digestão. E aí, uma das coisas é a bile, né? Então, coloca a bile lá, que é um tipo de um emulsificante para quebrar aí as gorduras. E aí, quando sai do estômago, gente, já é o quimo. E aí, vai misturando através do intestino lá. Vai indo, vai indo, vai indo. E aí, chega no quimo. O quimo, ainda estamos no intestino delgado. O intestino delgado também tem movimentos peristálticos. Deixa eu pegar aqui. O intestino delgado também tem movimentos peristálticos, tá, gente? Então, aqui já foi o... Vai chegar mais coisa lá no intestino delgado, né? Alguém poderia me ajudar para pegar só essa pontinha aqui? Para a gente simular o intestino delgado? Obrigada, Vini. Então, vai chegando lá no intestino delgado o quimo, né? E aí, vai indo. Ó, vai indo. Vai indo, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando os movimentos peristálticos e vai levar para onde esse quimo todo? Onde é que esse quimo vai ir? Para o intestino grosso, né? Aí, os movimentos peristálticos vão levando esse quimo para o intestino grosso. Certo? Lá no intestino grosso, então, é absorvido os líquidos que ainda não foram absorvidos e também é outra parte da digestão, né? Porque aí as bactérias vão auxiliar bastante na digestão. Então, deixa eu ver se eu esqueci de uma coisa. É, então é isso aí. Deixa eu pegar o passador aqui. Certo? O sistema digestório. Então, o sistema digestório, ele vai, a função principal é quebrar as partículas, o alimento em partículas tão pequenas que o corpo pode absorver. Certo? Então, essa é a função principal. Aqui no sistema digestório eu falei de um combustível da vida, que é o alimento. Certo? Agora, o outro combustível da vida, o sistema respiratório vai nos conseguir, né? Que é o oxigênio. Então, aqui nós temos os órgãos principais que fazem parte, então, do sistema respiratório. A faringe, a laringe, vocês podem observar que tem órgãos que são comuns entre um ou mais sistemas. A traqueia, os pulmões, os brônquios, os brônquios, o diafragma. Aqui dá para ver certinho, ó, gente. Lá nos alvéolos, ó, aqui, acontece, né? A troca gasosa. Aqui, o sangue rico em oxigênio é representado na cor vermelha. né? Que é o sangue arterial e depois o sangue venoso, rico em gás carbônico. Tá? Então, aqui nos alvéolos é realizada a troca. Aqui, os alvéolos aumentados, ó. Então, chega aqui o gás, o gás oxigênio. E aqui, ó, essas moléculas aqui de gás carbônico que vão sair. Dos alvéolos, então, faz o caminho inverso, né? Dos alvéolos para os bronquíulos, dos bronquíulos aqui para os bronquíos e vai sair o sangue, não, o ar rico em gás carbônico. E depois entra o ar com oxigênio, certo? E vai fazer a troca, vai fazendo a troca. Então, a respiração, nós temos dois tipos, né? Nós temos a ventilação, que é esse processo de entrada e saída do ar. e também temos a respiração celular, que é onde acontece a mágica, que é onde esses combustíveis da vida, que são a glicose e o oxigênio, são transformados em energia, que é em forma de ATP, e aqui na mitocôndria, né? É liberado dióxido de carbono, água e bastante energia, né? através de situações como a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então, através desses sistemas aqui, ela vai liberando energia dióxido de carbono e água, tá? Então, a mitocôndria é uma organela que é a função dela, uma das funções dela é essa, tá? nos fornecer energia, que linda, né? A mitocôndria, através dos nossos combustíveis que nós pegamos do meio ambiente, que nós ingerimos e inspiramos. Questões do Enin. Vamos colocar em prática um pouquinho essas questões. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, 18, tem bastante. Deixa eu passar essa aqui, não vai dar tempo de falar tudo, mas vai ter o suficiente para falar das que eu preciso. Enem 2021. Um pesquisador colocou a mesma quantidade de solução aquosa da enzima digestiva pepsina em cinco tubos de ensaio. Em seguida, adicionou massas iguais dos alimentos descritos no quadro. Os alimentos foram deixados em contato com a solução digestiva durante o mesmo intervalo de tempo. Então, aqui nós temos o quadro. Certo? Então, tubo de ensaio, os números deles, um, dois, três, quatro e cinco. Por exemplo, no tubo um, temos o leite em pó e aqui as porcentagens respectivas desses elementos, da água, proteína, lipídio, carboidrato. no tubo de ensaio dois, nós temos manteiga e seus respectivos elementos. No tubo de ensaio número três, a v em flocos e a porcentagem então dos elementos. No tubo de ensaio quatro, nós temos alface e os números então, porcentagem dos elementos. E número cinco, fubá de milho cozido, tá? E a porcentagem dos elementos. Bom, a questão, fala, pergunta, né? quer saber, a maior quantidade de produtos metabolizados ao final do teste foi obtida no tubo A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, ou E, 5. Então, o que a gente tem que observar na questão para conseguir pensar, interpretar a questão? Ó, aqui fala, gente, na enzima digestiva, pepsina. Essa é a palavra-chave da questão. A pepsina, ela vai atuar especialmente em proteínas, na digestão da proteína. Tá? Então, logo, o tubo que tiver o alimento com maior número de proteínas, vai ser o tubo que vai ter maior quantidade de produtos metabolizados, que é o que está perguntando. Então, vou lá no quadro e vejo qual é o tubo que tem mais porcentagem de proteína. Os outros não vão me interessar, porque a questão está falando na pepsina, e a pepsina é específica da proteína, tá? Então, olhando lá no quadro, qual é o tubo que tem mais porcentagem de proteína? Olhando aqui, vamos ver. não é o leite em pó? Número 1? Então, essa é a resposta certa. Bem tranquilo, né? A questão deu toda a informação que a gente precisava, e mais a informação, então, que a gente teria, né, que, conceitualmente, da pepsina, para que ela serve. Então, se tu saber o que a pepsina serve na digestão, se tu saber a quem interpretar o quadro, beleza, matou a charada. Próxima, então, Enem 2019. A figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Embora ambas sejam hemoproteínas ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea. E a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Então, gente, essa questão aqui também está bem bolada, que tem tudo que tu precisa saber, tá, para resolver a questão. Aqui nós temos um gráfico que mostra a saturação e a pressão parcial de oxigênio, do gás oxigênio. Aqui, então, a curva da mioglobina e aqui da hemoglobina. Então, a questão é, o que ela pergunta? De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Então, indivíduos sem esses genes, eles não vão produzir a mioglobina. Lembram para que que serve a mioglobina? Vamos só voltar ali para relembrar. Ó, cadê? A mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Tá, então, primeira coisa. Aqui, a questão não está perguntando da hemoglobina, ela está perguntando da mioglobina. Então, vamos atentar para a função da mioglobina que está lá nos músculos. Então, qual é a questão que se refere a isso? Será que a letra A, a concentração de oxigênio no sangue diminuirá? Bom, o oxigênio no sangue, quem é o responsável? É a hemoglobina. E não é o que a questão está perguntando. A questão está falando da mioglobina, não da hemoglobina. Então, a letra A não é. Letra B, a capacidade de produção de hemoglobina diminuirá. Mais uma vez falando de hemoglobina, que a questão não quer saber, quer saber da mioglobina. Letra C, a distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea. Ó, distribuição do oxigênio pelo organismo está lá no sistema circulatório e é a função de novo da hemoglobina. Então, não é. Letra D, a transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular. Olha só, chegou no ponto interessante. Será prejudicada. Então, aqui vai de encontro exatamente com o que a mioglobina é responsável, que ela está lá no tecido muscular captando o oxigênio. Então, é essa a questão. Acerta. Vamos ver aí. a hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade que a presente no sangue. Então, aqui misturou tudo, né? Aqui está dizendo que a hemoglobina está no tecido muscular e, na verdade, é a mioglobina, né? Então, aqui misturou tudo. Então, a E não é a correta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Não deixem para a última hora, eu sempre falo, né? Estudem aos pouquinhos, vão fazendo que o estudo seja prazeroso aos pouquinhos. Se não deixar para a última hora fica muito pesado, tá? Então, partiu passar, um beijão e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho